Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, mais uma vez eu vou fazer um outro programinha aqui dentro do nosso tablet em C, só para mostrar que realmente se pode fazer programas, se pode programar em C, não é tão difícil, não é nada demais, tá? Para quem está aí sem computadores e tal, mais uma vez, eu estou usando o meu tablet, é um Tab S5 era Samsung, eu estou com o mouse e teclado ligado nele, então vocês podem estar dando teclado e coisas do gênero aí, mas é isso, a janelinha faz parte do tablet mesmo, olha aí, tá? Então, por exemplo, a janelinha está aqui ainda, ó. Hoje nós vamos ligar com uma coisa que, na verdade, o programa que eu estou fazendo aqui é muito relativo, nós vamos trabalhar com ponteiros aqui na nossa aula de programação hoje, né? Então, mais uma vez, eu vim aqui nos três pontinhos, projeto, open, from device e vou vim aqui para o canal passa onde está aquele programa lá, que é aqui em downloads, pointers e vou vim aqui em ponteiros, pointer.c, tá? Esse programa é o CDPDroid, ele é grátis, eu adoro ele. Quando vocês baixarem ele, abram o programa porque ele faz a load de algumas informações ainda, tá? Então, ele não é muito grande, mas ele faz a load depois de você instalar no Google Play e configura algumas coisas, mas vamos lá então. Olha só, tem um programinha aqui, tá? E nós vamos ligar como ponteiro. O que é um ponteiro, Luciano? Tá, pra quê? O que que é? Por quê? O ponteiro é o seguinte, eu tenho que falar um pouco sobre a... um pouco mais sobre a teoria aprofundada de computador, memória, como é que funciona o sistema operacional e coisa e tal. Então, é um pouco chato entender o que que é um ponteiro e por que que ele é diferente, mas no final das contas, o programa é bem simples, é bem idiota também. Como eu disse, eu tenho uma falta de criatividade muito grande. Então, é o seguinte, aprenda a teoria e quando vocês precisarem, vocês vão saber trabalhar com ponteiro, saber como é que o ponteiro funciona e... e é isso. O programa realmente aqui não mostra muita coisa não, mostra só o comportamento de ponteiro, tá? Então, como é que funciona a coisa? O que que é esse tal de ponteiro, o que que eu tenho que saber disso que o Luciano vai me desenhar agora? É o seguinte, quando eu vou lá no computador e eu coloco lá, por exemplo, pode ser azulzinho mesmo. Vamos lá, C, opa, esse C ficou feio, hein? C igual a... não, vamos pôr 10 por enquanto. Dentro da memória do computador, tá? Essa parte de cima aqui é a memória do computador e eu vou fazer ela de uma maneira assim, extremamente ilustrativa, tá? Ela tem um... ela... deixa eu desenhar que eu explico melhor pra vocês, peraí... ela pega a memória do computador e eu divido, tá? Nesse caso aqui é a memória RAM, é o portação da gente saber hoje, aonde o programa vai estar ali... guardado, né? Pra poder ser executado. Então tá, esse cifrão também, eu só tô dando endereço pra ele também, que eu inventei na minha cabeça aqui agora, não tem nada a ver com a realidade, tá? Vocês já vão ver mais ou menos como é daqui a a pouco no programa rodando, certo? E eu tenho uma variável 10. O que acontece é o seguinte, o computador vai pegar essa... 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 vai dar uma variável aqui e vai guardar bem aqui dentro, ó, e vai colocar lá o valor 10, correto? Se eu vier, então, em contrapartida, ele fala que eu quero criar um ponteiro, né, desse C, e eu vou falar que ele vai tá apontado pro C, eu tô adiantando aqui, eu tô criando um ponteiro, você queria com um asterisco, essa parte que eu tô sendo um pouco realista, e pra você apontar pro valor do C é assim mesmo, o comercial é igual a C, exatamente esse é o lexo que eu vou poder fazer no C lá, tá? Quando eu faço isso aqui, isso aqui quer dizer o seguinte, eu crio um ponteiro, que é esse PC aqui, certo? Eu tô mandando ele apontar pro C, que é essa variável, e eu tô falando pra ele que eu quero o valor do C, que eu quero que ele aponte pro endereço, que ele faça isso aqui, ó, ele vai apontar pra esse endereço aqui, né, pro cifrão 1, tá? Isso quer dizer o quê? Quando eu mandar ir lá no C e imprimir, o que vai acontecer é o seguinte, se eu mandar imprimir o C, como a gente faz lá no C que a gente aprendeu lá, né, ele vai lá e vai imprimir 10, né, é o que tá na variável ali. Se eu mandar imprimir o ponteiro, usando o jeito correto de imprimir, ele vai imprimir 10 também. O que que acontece? Quando você manda imprimir uma variável, ela imprime o seu valor, que tá aqui dentro, certo? Quando você manda imprimir um ponteiro, o ponteiro, ele não tem um valor, ele não é uma variável, ele simplesmente é um ponteiro porque ele aponta para o endereço de memória e já que ele aponta pra esse endereço de memória, ele vai imprimir exatamente o que tá dentro do endereço de memória, entendeu? Então ele vai imprimir que é valor 10. Luciano, mas eu posso imprimir o endereço do ponteiro do PC? Posso, se eu quiser. Ou se eu fizer da maneira errada, que é o mais provável. Ah, mas eu posso imprimir também, Luciano, o endereço do C, da variável C aqui, esse endereço aqui, ó. Se eu quiser imprimir eu posso. Pode também. Eu não sei pra que se usaria isso, mas sim, também é possível imprimir o endereço do C. Eu vou discutir um pouco mais sobre o motivo do uso, as vantagens, etc e tal, e desvantagens também, sobre o ponteiro, depois que eu explicar o programa e eu rodar ele e mostrar pra vocês. Só quero que vocês saibam essa diferença entre o que que é o endereço da variável e o valor da variável, tá? Basicamente isso. Bom, e aí, voltando aqui pro nosso programinha, eu fiz o seguinte, né? Vou mostrar como é que tem cara no ponteiro. Então eu tenho aqui um ponteiro do tipo inteiro, tá? Ponteiro, quando você põe essa seleção na frente aqui, e ponteiro você não põe igual a zero, você põe igual a null, beleza? Eu tenho aqui um endereço tipo C, o índice C igual a zero. Tem duas variáveis link aqui, então uma é ponteiro, tá? E a primeira coisa que eu já fiz aqui foi pegar o PC, que é o nosso ponteiro, e fazer ele ser igual ao C. Só que eu tenho um e comercial na frente, tá? Por que disso? Lembra lá sobre aquela conversa sobre memória e valor, né? Então é o seguinte, o PC vai apontar pro endereço onde o C está. Ou seja, independentemente do que tiver dentro do C, o ponteiro vai tá apontando pra aquele endereço de memória. Então quando você pediu pra imprimir o valor valor do ponteiro, ele vai imprimir o valor que tá guardado naquele endereço de memória, correto? E o C, quando você pede pra imprimir, normal, igual a gente sempre fez, né? Que é exatamente isso aqui de baixo, e ele vai imprimir também o valor que está guardado naquele endereço de memória do C, beleza? Então tá, então tá aqui ó, eu vim aqui, coloquei o C estava igual a 0, eu mandei o ponteiro apontar aqui pro C, né? Pro endereço do C. Então se eu mandar se imprimir inclusive o ponteiro da guarda, eu vim com o valor 0, que é o que você vale. Aí eu vim aqui embaixo, eu mudei o ponteiro pra 22, mas o que a gente não vai falar não, eu vou mostrar pra vocês aqui ó, eu vim aqui, coloquei o valor do C igual a 22, beleza? E mandei imprimir aqui ó, um monte de coisa, endereço e valor, endereço, opa, endereço e valor também. Agora o que a gente tem que observar é o seguinte, primeiro, quando eu quero mostrar o endereço de memória, é o precedente P aqui no nosso C, tá? E se eu tenho uma variável normal, no caso normal de vida inteira, que não é ponteiro, e eu quero mostrar o endereço de memória dela, eu também posso. E eu vou e coloco o e comercial C, então ele vai imprimir o endereço da memória lá no contador da memória RAM, não expliquei. E se eu colocar normal, ele vai abrir o valor. Já o ponteiro é diferente, se eu colocar normal, ele vai imprimir o endereço de memória que o ponteiro está apontando, tá? Então, por exemplo, esse ponteiro não está apontando lá pro endereço de memória do C, é o que ele vai imprimir se eu fizer assim. Agora, não, Luciano, eu não quero saber onde está o C, pra mim, problema, onde está o C, não quero saber, eu quero saber qual é o valor dele, então eu vou pôr na hora de imprimir asterisco ponteiro. Ah, porque aí ele vai imprimir o valor que está armazenado naquele endereço de memória ao qual ele está apontando. Olha aqui em cima, certo? Aí eu venho aqui, mudo o valor do C de novo e imprimo as mesmas coisas, tá? Depois eu venho aqui embaixo, mudo o valor do ponteiro e imprimo as mesmas coisas, tá? Observação, aqui eu, olha a diferença aqui, né, desse PC igual a E comercial e esse PC igual a 2. Aqui em cima eu estou pegando o ponteiro e mando ele apontar pro endereço de memória. Aqui embaixo eu estou pegando, como eu ponho um asterisco, eu estou falando assim, o ponteiro, já que você aponta pra tal lugar, esse tal lugar que você está apontando, coloca o valor 2 nele, então coloque o valor 2 nele, certo? Eu não estou mandando ele apontar pro endereço de memória e muito menos modificando a memória, que é uma coisa que eu não posso fazer. Certo? Então a diferença é o asterisco aqui e aí nós temos que ver o que vai acontecer, qual o comportamento dele, tá? Vamos rodar aqui, já tem que compilar primeiro, compilou e agora vamos rodar aqui. Olha só, primeira rodada, eu tinha colocado o C igual a 22, correto? Então olha só, o endereço do C lá, quando eu ponho o comercial tá aqui, o valor dele tá aqui. O ponteiro, quando eu não ponho nada, só o PC, ele imprimiu o valor, o endereço que ele tá apontando, que é o endereço do C, é idêntico. E aqui quando eu ponho o ponteiro, ele imprimiu o valor que tá pra aquela memória, que é 22. Aqui é a mesma coisa, eu mudei o valor, o endereço obviamente não vai mudar. E olha só, eu mudei o valor do C, como é que quando eu mandei imprimir o valor do PC, o valor do PC mudou também? Porque o PC, que é um ponteiro, está apontando pra essa memória aqui, e quando eu mandei imprimir o valor que está armazenado nessa memória, ele é 11. E aqui embaixo, quando eu peguei e falei assim, ó, ponteiro, você tá apontando pra esse endereço de memória? Pega esse endereço de memória aí e coloca o valor 2 dentro dele. Olha só, então o C mudou de valor, porque eu mandei mudar o valor que estava armazenado naquele endereço de memória, e obviamente o PC também mudou, porque ele tá apontando pra lá. A ideia de ponteiro é o seguinte, às vezes, bom, são várias né, por exemplo, às vezes você tem uma variável e ela tá, vamos dizer, sendo imprimida, colocada, trabalhada, ou só precisa ser consultada por vários métodos diferentes dentro de um programa. Em vez de você colocar essa variável como global, ou você duplicar essa variável, e toda vez que você duplicar, você tem que, por exemplo, eu tenho uma variável C em 6 métodos diferentes, se eu mudei o valor de uma delas e eu sempre tenho que estar sincronizados esses valores, porque o C é sempre uma única coisa né, eu teria que mudar todos os valores de C, entendeu? O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com o ponteiro, eu tenho um C lá, e aí, quando eu mudar o valor de C, todos os ponteiros vão mudar o valor junto, porque tá apontando pra aquele endereço de memória, e o valor mudou, tá? Então a automação, entre aspas, é uma automação desse negócio aí, desse tango variável que tá aí espalhado pelo programa, então a minha manutenção do programa vai ficar muito mais fácil, a minha programação dele também vai ficar muito mais fácil, já que eu não tenho que ficar preocupando saber onde é que é que tá cada um desses ponteiros, ou seja, cada um desses valores aí, eu tô apontando pra um lugar só, e eu também vou diminuir o tamanho do meu programa, porque você imagina um programa muito grande, tipo, por exemplo, um sistema operacional, tá? Eu não tenho que ficar duplicando mais variável, eu não tenho mais que ficar fazendo uma variável virar dez coisas, eu vou meter variável em escopos diferentes, tá? Se você colocar uma variável em um escopo onde ela não deveria estar, por exemplo, quando você lá na frente estiver trabalhando com organização objeto, vai ter um escopinho melhor, então só confia no titio Lulu agora, que eu vou falar, você pode ter o caso de uma variável que ela faz parte de uma classe e ela não pode ser modificada por qualquer método, por qualquer coisa, então você, mas você quer que ela seja lida, então você pode trabalhar com ponteiro pra tentar proteger, questão de segurança, tá? Então ninguém poderia modificá-la, simplesmente só ler o valor daquela memória, o valor daquela variável, mas não modificar. Existem situações e situações, tá? Mas é assim, você trabalha com ponteiro, esse aqui é o léxico, né? O léxico da coisa aí, de como o ponteiro funciona. Não tem muito mais que dizer sobre ponteiro, pelo menos até onde o meu conhecimento vai, eu também acho um pouquinho complicado dar pra ponteiro, tomem cuidado, porque isso pode virar uma lambança, se você não pensar muito bem e prestar atenção no que tá fazendo. O que eu conselho é prática, infelizmente não vou deixar nenhum tipo de exercício pra vocês aí, mas o titio Google também tá lá pra isso, né? Pra gente pesquisar como a gente pode usar ponteiros aí na vida real. Eu não achei lá muita coisa que eu pudesse falar assim, nossa, isso aqui vai ser super legal pro canal colocar. Mas às vezes você pode tentar, com criatividade aí, usar o ponteiro dentro dos seus programas, pra poder parar de duplicar variável, parar de... enfim, facilitar o programa, mas tome cuidado, pra não deixar ele impossivelmente complicado por causa do acesso de ponteiro. Bom, eu espero que tenham gostado, espero ter ajudado vocês, galerinha, e até a próxima! Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike, e se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!